Olá meus amores, eu dou bom, bom sábado pra vocês, prazer estar aqui né, gravando a nossa série Mensagem dos Mentores, o pessoal me pede muito, tenho feito muita consulta, tenho tido muitas alegrias nessas consultas, por quê? Quem já fez consulta de repente aí, dos mentores, se estiver assistindo deixe seu testemunho aí embaixo, gente, tem sido maravilhoso, tem pessoas que até choram, tá? Porque as mensagens são cirúrgicas, sabe? São cirúrgicas, vão lá no buraco onde a pessoa nem, a pessoa não me fala não, nem porque a pessoa me fala o nome e a data, né? Então é isso, bem assertiva esse tipo de consulta, mas vamos lá, o que interessa, vambora Mensagem dos Mentores do Anjo da Guarda Dias Gregoriel, essa lindinha da Uela, gente, sou fãzinha dela, tá? Dias Gregoriel, achava doce, achava um amor, vamos lá, ela é casada com Sercan, né, aquele bonitão, o Gatai, inclusive eles passaram, estão passeando, parece que estão em viagem de férias, foram na Alemanha, foram na Suíça, eu não tô com a história dela, até eu gosto dela, mas vamos lá, vamos saber o que que os mentores têm a falar de Dias Gregoriel. Dias Gregoriel, essa lindinha da guarda dela, e as mentores, nossa, legal, mentores, mentores femininas, nossa, ela tem uma mentora feminina bonita, enlenada, que de rosa, cor de rosa, bonita, hum, vamos ver o que os Anjos da Guarda Dias Gregoriel. Dias Gregoriel, a não materialidade, hum, a mente, o renascimento e a paciência. Ela passa por um momento difícil, onde ela acha que as coisas dela não se materializam, não acontecem do jeito que ela gostaria que acontecesse, tá? Isso traz, em alguns momentos da vida de Esgue, hum, certa confusão mental, chateação mental, né? E aqui me diz que ela vem buscando um renascimento, tá? E ela vai conseguir, tá? A Sete de Ouros fala que no tempo as coisas vão florescer. Então, é uma Osgue um pouco ansiosa aqui por mudanças. Ela vai conseguir três de copas da celebração, tá? Isso, então, gente, é o seguinte, eu vejo que ela tem um conflito, né? Esse conflito de achar que as coisas não acontecem, do jeito que ela gostaria, os projetos dela não fluem do jeito que ela achava que poderia fluir, mas eu vejo que ela ainda vai ter uma compensação boa ainda sobre a carreira dela, que é sobre a carreira, tá? Então, uma Osgue aí, um pouquinho estressada, buscando um renascimento na vida, novos propósitos, novas direções para a vida profissional dela, tá? Bom, legal. Vamos ver mais o que que os mentores trazem sobre ela. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui me fala do marido dela, tá? Fala do amor, né? Ele é bem apaixonado por ela. Eles vivem uma vida muito intimista, né? Eles não são muito de... Fala da viagem, fala de saudades do que viveu. Aqui tá falando do momento dela estar viajando, tá? Eles são discretos na vida pessoal, tá? Aqui me fala de uma viagem para reencontrar pessoas, lugares do passado. Vou ver mais o que sobre a vida profissional dela, o que que os mentores têm a falar. Gente, me fala de uma viagem para reencontrar a morte, cinco de ouros, rainha de espadas, sete de pau. Gente, me fala de uma fase de insatisfação dela, sobre a vida profissional dela, tá? Na concepção de desligo dela, as coisas não acontecem, ela tem ganhado pouco. Ela tá um pouco estressada, um pouco zangada, buscando uma saída. A gente viu lá no início do jogo o que ela vai conseguir com o tempo. Não é uma coisa que vai vir agora, tá? Fazer o que, Usge? É o que tem para a sua vida, né? O seu destino. Vamos ver o que mais para o futuro dela, o que eles têm a falar. A força. O quatro de espadas. O sete de copas. E a rainha de copas, como eu pensei, a força é a rainha de copas. Me fala dela, tem um sonho aí de ser mãe, tá? Então, provavelmente, ela vai realizar um sonho, né? Um sonho de ser mãe. Que, por enquanto, tá quieto, mas a força diz que isso vai renascer. Então, provavelmente, dando as grises de ser mamãe, tá? E será mamãe. Então, tá aí. Bom, gente, não me falam muito, tá? Me parece que o contexto principal da vida dela é uma grande insatisfação com a carreira, tá? As coisas, na concepção dela, não andam, não se desenvolvem do jeito que ela gostaria. Que ela não tá ganhando o que ela achava que poderia ganhar, tá? Algo nesse sentido. Vejo um marido apaixonado por ela, tá? Vejo eles vivendo uma vida muito fundo deles. Não são discretíssimos, enfim. É um casamento que ainda vai durar bastante tempo, tá? Que o Elimita. Vejo que ela sonha ser mamãe. Pode ser que ela tenha esse projeto pra frente. Mas a carreira dela andando mais lenta, tá? Então, tá aí as mensagens dos mentores pra ela. Ou sobre ela, né? A gente fala aquilo que eles permitem a gente se captar e saber, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.